Se uma nunca tem sorriso, é pra melhor se reservar E diz que espera o paraíso e a hora de desabafar A vida é feita de um rosário que custa tanto a se acabar Por isso as vezes ela para e senta um pouco pra chorar Que dia, nossa, tá aqui tanta conta Já perdi a conta de tanto rezar Se a outra não tem paraíso, não dá muita importância não Pois já forjou o seu sorriso e fez do mesmo profissão A vida é sempre aquela dança Onde não se escolhe o bar Por isso as vezes ela cansa E senta um pouco pra chorar Que dia, puxa, que vida danada Tem tanta calçada pra se caminhar Mas toda santa madrugada Quando uma já sonou com um Deus E a outra triste namorada Coitada já leitou os seus O acaso faz com que estas duas E a sorte sempre separou Se cruza pela mesma rua Olhando-se com a mesma dor Que dia, nossa, pra quem não dá conta Já perdi a conta de tanto rezar Que dia, puxa, que vida danada Pra ter tanta calçada Pra se caminhar Que dia, cruzes, que vida cumprida Pra ter tanta vida Pra gente visar Um dia, a gente boa A gente boa A gente boa